Os proprietários de uma conceituada confeitaria da cidade de Jaru deu início a uma belíssima ação de solidariedade e amor ao próximo que visa beneficiar moradores de rua e pessoas necessitadas que passam pelo local. Começamos ontem essa mesa aqui fora, apesar de já servirmos, já doávamos anteriormente. E hoje de manhã que eu olhei o WhatsApp, Facebook, Instagram e estava lá um monte de mensagens se parabenizando e tal, eu fiquei até assustado porque nós não esperávamos até mesmo essa repercussão. Eu também fiquei assim admirada porque a gente não esperava isso, não era a intenção, não era essa de alcançar a mídia e etc, mas sim de fazer uma boa ação. Localizada na Avenida Padre Adolfo Hall e há 30 anos no mercado, a confeitaria Água na Boca disponibiliza logo pela manhã uma mesa ao lado de fora do estabelecimento com pães, bolos, torradas e cucas para as pessoas necessitadas que transitam por ali diariamente. Na realidade, essa ideia de colocarmos aqui a mesa era nossa mesmo, mas porque nós já fazíamos esse serviço, esse serviço de doação sempre ocorreu, né? Mas ultimamente aumentou muito a procura, né? E aí nós pensamos de uma forma para facilitar até o nosso serviço, porque as pessoas ficavam pedindo e pedindo, até para facilitar para a gente, a gente resolveu fazer dessa forma. E para que as pessoas também se sintam com mais liberdade, né? Não fiquem chateadas de ficar pedindo, né? Porque tem gente que não pede, porque tem vergonha. Aí a gente achou que dessa forma as pessoas iam se sentir mais à vontade, né? Para vir, para pegar um pãozinho. E assim, está sendo bem bacana, porque estão pegando um para cada mesmo. Ontem um rapaz que perguntou, né? Se podia levar um para a sogra também. Eu falei, não, pode levar. Então é bacana isso, né? A conscientização das pessoas que estão pegando também. De acordo com os proprietários da panificadora, dona Sueli e senhor Edson, a iniciativa tem o objetivo de ajudar as pessoas que estão passando por dificuldades em meio a tantos danos causados pela pandemia do novo coronavírus. Que outras pessoas que tiverem condições de fazer alguma coisa pelo próximo, né? Que faça, porque ainda mais nesse momento. Eu acredito que esse momento está muito difícil. Não só para nós que temos um comércio, que temos nove funcionários, que a gente tem preocupação, porque nove funcionários são nove famílias, né? Que também vivem daqui. Então, não é só a gente que tem essa preocupação. Outras pessoas também têm. E muitas outras têm a necessidade de ter, de precisar, né? Se alimentar e às vezes não tem um trabalho, não tem condições, né? Eles contam que sempre fizeram doações, Mas agora decidiram colocar a mesa do lado de fora devido ao aumento de pedidos no balcão da panificadora. Eles também disseram que já tem novos projetos em mente para ajudar quem precisa. Tenho outra ideia que eu quero pôr em prática também. Já faz tempinho que a gente está querendo. Mas um dia acontece uma coisa, outro dia acontece outra. Tempinho não, mas eu acho que tem uns quatro, cinco dias que a gente está mais frisado em fazer isso. Mas essa semana ainda sai. Vai sair, se Deus quiser. É uma outra intenção, assim, da gente colocar algumas roupas, calçados. Aí, se por acaso, livro, né? Se por acaso você tem na sua casa que não utiliza, para trazer, ajudar a gente a compartilhar aqui, né? Eu acho que vai ser bem bacana, porque não é para nós isso. É para quem está recebendo, né? A gente tem que dar com essa mão e essa não deve saber que foi dada, né? Então, a gente tem que, quando vai fazer uma doação, tem que ser de coração. De coração e mente aberta, né? Então, a pessoa que quiser deixar aqui também não precisa se identificar, pode deixar, né? Assim como a gente também não vai ficar conferindo quem vai vir aqui pegar. Música Música Legenda Adriana Zanotto